E aí você deve estar se perguntando, quais são essas ameaças que eu nunca vejo? Eu estou aqui seguro, nunca aconteceu nada, eu nunca fui vítima de hacker, eu nunca sofri um phishing. Essas coisas que você está falando nunca aconteceu comigo, Anderson. Anderson, eu estou achando que tudo isso que você está dizendo para mim é uma balela. Os sistemas que eu uso, os aplicativos também, são bem seguros. Vamos lá, eu vou listar aqui agora alguns exemplos que mostram exatamente o contrário do que você acredita. As aplicações e sistemas que você usa não são seguros. Pelo contrário, são inseguros e muito menos privados. E as consequências podem ser muito ruins. Podem ser apenas um desconforto, como o seu endereço de e-mail ser vazado. E isso trará consequências ruins, vamos ver aqui. Apenas vazar o e-mail, você talvez não ache isso tão perigoso. Mas as consequências podem ser leves até terríveis, desastrosas. Eu vou mostrar algumas aqui para você. Consequências no ponto de vista de segurança. App Store tem apps maliciosos mesmo após aviso de pesquisadores. Isso aqui envolve, com certeza, a segurança do sistema. Porque se você não é capaz de baixar aplicativos de fontes confiáveis, você colocará o seu sistema em risco. Criminosos burlam Google Play Store com apps falsos e roubam dados bancários de 300 mil usuários. Isso aqui são as consequências. As consequências desses aplicativos e sistemas não serem seguros. Então aqui já são casos reais, consequências reais. Pense no seguinte, que cada um desses 300 mil usuários aqui é uma pessoa. É uma pessoa que tinha uma conta bancária, é uma pessoa que tinha dinheiro, estava guardando dinheiro lá, talvez até para comer. E esse dinheiro foi roubado dessa pessoa. Por quê? Por conta de uma falsa promessa de uma Big Tech de que ela te mantém seguro. Então, quando eu olho para 300 mil usuários, eu não vejo números. Indivíduos que têm várias coisas a fazer, mas só que têm bens valiosos a proteger. 300 mil pessoas que foram impactadas por essa falha. Porque parece banal, é tanta notícia, há tantos mil usuários que foram hackeados. Mas quando você olhar para uma matéria dessa, olhe para cada pessoa. Imagine cada pessoa daquelas 300 mil, nesse caso aqui 300, mas pense nas mil pessoas, em cada uma daquelas mil pessoas que foram prejudicadas com isso. E pense, você poderia ser uma delas. Então quando você vê uma matéria dessa, pense, pense em cada indivíduo que foi prejudicado, teve perdas por conta de falhas de segurança. Mais uma consequência de segurança. De novo, extensões do Chrome pode ter roubado dados de 1.4 milhões de usuários. Lá você viu 300 mil usuários. Agora você imagina 1.4 milhão de usuários. E aí essa perda pode ser ínfima, pode não ser, ou pode ser uma perda imensa. Roubo de dados de usuários. E esses dados depois podem ser usados para atacar esses indivíduos. Bug no Zoom, que é um aplicativo que não tem nada a ver com, no caso, o sistema que você está usando, permite que usuários de macOS sejam hackeados. E se esse bug não foi corrigido a tempo, esse bug foi explorado. Então o cara ligou o Zoom, e o outro indivíduo lá, o hacker, explorou essa falha, seja para bisbilhotar as conversas dele, seja para coletar informações em reuniões, por exemplo. Se você faz reunião no Zoom, já está a dica, evite. E ainda, você vai usar o Zoom e ainda vai correr o risco de ter o seu sistema invadido, como é o caso aqui, a depender do que você está usando. Calma, agora já foi corrigido, tá? Isso já foi corrigido. Mas você que usa a Apple, sabia dessa falha? Será que você não estava usando nesse momento? Será que não tinha alguém nesse momento? Usando o Zoom, e essa falha foi explorada por um atacante, no meio de uma reunião, tendo uma conversa privada e sigilosa? Falha crítica no Windows 10 já é ativamente usada por cybercriminosos. A própria Microsoft reconheceu a brecha, que foi categorizada como dia zero, que ninguém sabia, mas os cybercriminosos já sabiam. Essa falha ficou sendo explorada por muito tempo, e a Microsoft simplesmente veio a público, ah, a gente descobriu que tem uma falha aqui mesmo, é verdade, tem uma falha, e a gente já vai consertar. Quando o Microsoft, você vai consertar isso, vai esperar esses indivíduos serem hackeados, mais uma consequência aqui de segurança. Microsoft 365, que é o Office, né? O Office 365. Usuários corporativos, e aqui já entra nos usuários de empresas, são alvos de phishing, explorando várias ferramentas ali do, se não me engano, Teams, está tudo nesse pacote. Inclusive, alguns recursos anti-phishing estavam sendo explorados para realizar phishing. utilizando essa solução. E aí, mais uma vez, imagine quantos indivíduos que foram afetados por isso. Indivíduos que talvez diziam a mesma coisa. Eu não faço ideia do que você está falando, Anderson. Eu estou seguro aqui. Nunca aconteceu isso comigo. E aí, acontece. Acontece com elas. De tanto elas dizerem que aquilo não acontece com elas, é, acaba acontecendo. se elas continuarem negligentes, ignorando a realidade. Porque você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então perceba como este é um casamento explosivo. Software e sistemas inseguros, usado por usuários que não sabem o mínimo de boas práticas de segurança. O que dirá, então, contra ataques mais sofisticados, como esse aqui, ó. Um exemplo, tá? De vários ataques sofisticados. Microsoft explica como funciona novo phishing que usa código morse. Ele explorava o office, a pessoa abria um arquivo infectado, e a forma como ele foi projetado, desenvolvido, era tão complexo que eles não eram detectados por soluções de segurança convencionais. É o que eu sempre digo. Antivírus não te protegerão de ataques como esse. Ataques sofisticados, ataques complexos, o antivírus não vai te proteger. E aí você pode dizer, Ah, Anderson, eu tenho um antivírus aqui, eu estou tranquilo. Nada irá me acontecer, ele está ativado. Eu uso antivírus XYZ. E aí vem um ataque desse. E aí você descobre que o antivírus não te protege como você acredita. É claro, contra ataques mais fáceis, mais simples, mais comuns, que são os ataques espalhados, ele vai até conseguir te proteger. Mas os ataques que trazem mais danos, que são os mais complexos, o antivírus não vai te proteger. Infelizmente. Uma vez que você foi explorado, uma vez que você baixou um arquivo, foi atacado. Porque você usou uma solução insegura, ou porque você usou isso em um sistema inseguro, ou porque você não sabe navegar com segurança. Então, no caso, você é o seu próprio vetor de ataque. Você que está vulnerável, e não a ferramenta, né? Então, como eu disse, é o casamento de duas coisas. O usuário usa ferramentas, programas e sistemas inseguros, e ele tem hábitos inseguros. Então, eu te pergunto, quais poderiam ser as consequências disso para você?